LULU A gente vai dançar e não posso chegar tarde E dançando até o sol raiar LULU Mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo E dançando até o sol raiar LULU Mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo E dançando até o sol raiar Oi LULU Cumprimenta os nossos amigos pra dançar com você LULU LULU é uma patinha, ela bem divertida Todo dia fica dando gargalhadas No seu cua 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 Vem aqui e vai pra lá Porque hoje é um dia especial Pra onde vai LULU? Correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem branquinhos A gente vai dançar e não posso chegar tarde E dançando até o sol raiar LULU LULU Mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo E dançando até o sol raiar LULU Mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo E dançando até o sol raiar LULU Mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo E dançando até o sol raiar E dançando até o sol raiar E dançando até o sol raiar Falam que a girafa é alta, alta, alta Eu sou muito baixinho, eu sou muito baixinho Falam que a girafa é alta, alta, alta Eu sou muito baixinho O que é que eu vou fazer? Falam que o elefante é gordo, gordo, gordo E eu sou muito magrinho E eu sou muito magrinho Falam que o elefante é gordo, gordo, gordo E eu sou muito magrinho O que é que eu vou fazer? Pula, pula e rebola Ninguém pode me parar Pula, pula e não descansa Alguém pode me ajudar Com aquele sobressalto Talvez pode se passar Mas não posso aguentar mais O soluço vai parar O leão deu um sustão A formiga é um sustinho, o elefante dá um susto gigante Assombroso é o do urso, bem sutil do pinguim E do rato é um susto barato Continua o soluço e não pode se acalmar Bebo água, papo tudo, até aguento respirar Ficam todos preocupados, eles querem me ajudar E os patinhos fazem festa Chapinhando no lugar Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem soluço, ipopó, ipopótamo Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem soluço, ipopó, ipopótamo O leão deu um sustão, a formiga é um sustinho O elefante dá um susto gigante Assombroso é o do urso, bem sutil do pinguim E do rato é um susto barato Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem soluço, ipopó, ipopótamo Ip, ip, ipopó, iporopampó Tem soluço, ipopó, ipopótamo Amor Essa é a dança das estátuas Uma cabeça, uma cintura Um pé na frente e outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Um braço pra cima Um braço pra frente Caçando as pernas Um braço para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua Rodando, rodando Braços esticados Não pode parar Continue rodando Eu quero saber Quem é que consegue ficar? Está parado Estátua Estátua Quem é que consegue ficar? Parado A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um Estátua Dançando Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Uma mãozinha dentro Uma mãozinha fora Agora mexe, mexe Dança buggy, buggy Dou uma voltinha E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Com uma perna dentro Com uma perna fora Agora mexe, mexe Dança buggy, buggy Dou uma voltinha E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor A cabeça dentro A cabeça fora Agora mexe, mexe Dança buggy, buggy Dou uma voltinha E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy buggy E tudo será melhor O corpo inteiro dentro, o corpo inteiro fora Agora mexe, mexe, dança o buggy buggy Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando buggy buggy Dançando buggy buggy Dançando buggy buggy E tudo será melhor O rinoceronte e sua amiga a zebra Saíram procurar um pouco de sal Pra essa lasanha que iam cozinhar Convidaram a girafa Convidaram o leão Pra experimentar a janta Estava uma delícia Um pouco de óleo e outro pouco de sal A gente mexe pra aqui A gente mexe pra lá Só um carinho tem que agregar Estarão prontinhos para cozinhar Um pouco de óleo e outro pouco de sal A gente mexe pra aqui A gente mexe pra lá Só um carinho tem que agregar Estarão prontinhos para cozinhar Para cozinhar Para cozinhar O rinoceronte e sua amiga a zebra Saíram procurar um pouco de sal Pra essa lasanha que iam cozinhar Convidaram a girafa Convidaram o leão Pra experimentar a janta Estava uma delícia Um pouco de óleo e outro pouco de sal A gente mexe pra aqui A gente mexe pra lá Só um carinho tem que agregar Estarão prontinhos para cozinhar Um pouco de óleo e outro pouco de sal A gente mexe pra aqui A gente mexe pra lá Só um carinho tem que agregar Estarão prontinhos para cozinhar Convidaram a girafa Convidaram o leão Pra experimentar a janta Estava uma delícia Um pouco de óleo e outro pouco de sal A gente mexe pra aqui A gente mexe pra lá Só um carinho tem que agregar Estarão prontinhos para cozinhar Tico era um macaquinho engraçadinho O mais sopeca de todos os bichinhos E quando alguém chegava perto Tico demonstrava que era o mais esperto E... Sobe, sobe o macaquinho Desce, desce Mexe, mexe o macaquinho Bate palmas Gira, gira o macaquinho Gira, gira o macaquinho Pula, pula Brinca, chuta o macaquinho Dança, dança Sobe, sobe o macaquinho Desce, desce Mexe, mexe o macaquinho Bate palmas Gira, gira o macaquinho Gira, gira o macaquinho Pula, pula Brinca, chuta o macaquinho Dança, dança Quando você caminha entre as calmeiras E o macaquinho chega perto de você Provavelmente é o macaquinho Tico Você vai adorar brincar com ele E... Sobe, sobe o macaquinho Desce, desce Mexe, mexe o macaquinho Bate palmas Gira, gira o macaquinho Pula, pula Brinca, chuta o macaquinho Dança, dança Sobe, sobe o macaquinho Desce, desce Mexe, mexe o macaquinho Bate palmas Gira, gira o macaquinho Pula, pula Brinca, dança Brinca, chuta o macaquinho Dança, dança Sobe, sobe o macaquinho Desce, desce Mexe, mexe o macaquinho Bate palmas Gira, gira o macaquinho Pula, pula Brinca, chuta o macaquinho Dança, dança Sobe, sobe o macaquinho Desce, desce Mexe, mexe o macaquinho Bate palmas Gira, gira o macaquinho Pula, pula Brinca, chuta o macaquinho Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Bicicleta Boa Vou pro outro lado Yeeey O crocodilo Dante Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para trás O pintinho Lalo Caminha para o lado Eu na bicicleta Vou pro outro lado O crocodilo Dante Caminha para a frente O elefante Blas O elefante Blas Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para o lado E eu na bicicleta Vou pro outro lado E agora vamos fazer de novo Pulando num pé só O crocodilo Dante Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para o lado Eu na bicicleta Vou pro outro lado E agora vamos fazer Lá embaixo O crocodilo Dante Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para a frente O pintinho Lalo Caminha para o lado Eu na bicicleta Vou pro outro lado E agora vamos sacudir O crocodilo Dante Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para a frente O pintinho Lalo Caminha para o lado E eu na bicicleta Vou pro outro lado Agora vamos pular! O crocodilo Dante Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para a frente O pintinho Lalo Caminha para a frente Caminha para o lado E eu na bicicleta Vou pro outro lado E agora vamos exagerar Os movimentos O crocodilo Dante Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para a frente O pintinho Lalo Caminha para o lado E eu na bicicleta Vou pro outro lado O crocodilo Dante Mais rápido! Caminha para a frente O elefante Blas Caminha para a frente O pintinho Lalo Caminha para o lado E eu na bicicleta Vou pro outro lado E todos batem palmas A música acabou E todos batem palmas A música acabou A música acabou É o elefante É o elefante O elefante é Adivinha, adivinha, adivinha Adivinha quem será? Tem pinguim, tem asas Mas não pode voar Adivinha, adivinha Adivinha quem aqui é? É... É o pinguim O pinguim É... Adivinha, adivinha Adivinha quem será? Corpo longo, muitos dentes E na água sempre está Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é? É o crocodilo O crocodilo é... Adivinha, adivinha Adivinha, adivinha Adivinha quem será? É bem ágil E toda preta E corre sem parar Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é? É a panteira A panteira é... Adivinha, adivinha Adivinha quem será? Tem pescoço, tem altura E tem pintas Quem será? Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é? É a girafa A girafa é... Adivinha, adivinha Adivinha quem será? É caçula Tem pernas E ela canta Quá, quá, quá Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é? É a patinha A patinha é... E agora é o momento De pensar e de inventar Um novo mistério Cê só tem que imaginar Imagina, imagina Tudo pode acontecer E quando você quiser Nós brincamos outra vez Nós brincamos outra vez Passamos juntos Passamos juntos Puneques de neve Pois o inverno chegou Pra ficar Tem uma cova Tem uma cova Grande e tem queijinha Os chocolates E doces do lugar Também ao rio Congelado Bem pertinho Onde iremos Todos patinar Ei, ei, ei Eu sou o lusso Ei, ei, ei Procura Procura Procurando crianças Pra ficar Passamos juntos Os bonecos De neve Pois o inverno chegou Pra ficar Quando chegam Quando chegam os meses de verão E a neve deixa por fim de cair Com as crianças do bosque festejamos Antes que o inverno volte aqui Ei, ei, ei Eu sou o lusso e fã Ei, ei, ei Vamos todos patinar Ei, ei, ei Eu sou o lusso e fã Ei, ei, ei Vamos todos desfrutar Ei, ei, ei Eu sou o lusso e fã Ei, ei, ei Vamos todos patinar Ei, ei, ei Eu sou o lusso e fã Ei, ei, ei Vamos todos desfrutar Todos desfrutar Todos desfrutar O macaco toca o violão A pata toca o violino A raposa toca a bateria O silofone é do ursinho O canguru experimenta o piano A foca, o acordeão E assim formaram uma orquestra E o zoológico inteiro desfrutou O macaco, o urso, a pata O canguru, a raposa, a foca O macaco, tram, 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 tram A pata, sim, 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 sim A raposa, a plá, 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 plá O ursinho, plim, 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 plim O canguru, o plam, 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 plam A foca, tom, tom, plam, plam, plam E assim formaram uma orquestra E o zoológico inteiro desfrutou O zoológico inteiro desfrutou Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Tenho um rabo, um rabo longo Quatro patas e dentes caninos Corpo verde, grandes olhos E um enorme apetite Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino Tenho dentes de montão Que aparecem se sorriu Mas se abro a minha boca Ninguém fica comigo Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino É um prazer te conhecer Meu querido crocodilo O prazer é todo meu hipo Agora nós somos amigos Agora nós somos amigos Somos amigos Somos amigos